É mais uma opção dentro do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Vai funcionar assim. O vendedor do veículo acessa o aplicativo, informa o CPF do comprador e faz a assinatura digital. O comprador recebe a notificação e repete o processo. Essa opção digital deverá estar disponível a partir de 24 de março. É preciso ter um cadastro no portal gov.br. A autorização cai direto no sistema do governo federal. Daí, basta levar o veículo para a vistoria no Detran local, que continua sendo obrigatória, e concluir a transferência. Claro que o interessado deverá estar em dia com as taxas e multas e vai facilitar a vida do proprietário de veículo que já tenha documentação digital. Os carros que saíram de fábrica ou que foram transferidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021 não tem a ver com o ano de fabricação, e sim com a última transferência. Se, por exemplo, no dia 5 de janeiro do ano passado você comprou um carro ano 2016, ele já tem documentação digital. Se foi carro zero, a digitalização já foi automática. Assim como o Pix revolucionou as transferências bancárias, a transferência eletrônica de veículos vai permitir a transação de compra e venda entre pessoas físicas com menos burocracia. Não haverá mais necessidade de reconhecer firma em cartório, assinar contrato em papel e esperar dias. A primeira fase do modelo digital começou em agosto do ano passado e permite, até agora, que a pessoa física transfira digitalmente a documentação de um veículo que está vendendo para uma loja de carros. Mas a loja tem que estar integrada no Registro Nacional de Veículos em Estoque, o RENAV.